Calma aí, no 3 em 1, 2, 3 E não vai começar agora Calma, errou 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 Fala galera aqui é o TheFox Bem vindos a mais um vídeo Agora estamos trazendo mais um vídeo aqui de uma série nova E esses dois Doidos aqui Estão aqui comigo É, você não quer não né Esse é foda Ah, esse aqui é o One Boy O famoso One Boy Ele é um cara de gente boa Vou deixar o link do canal dele na descrição E eu queria falar que agora a série vai começar E vai ser muito foda Sou fera ó, sou fera ó Ai, você tá achando que isso aqui é com moda É Eita porra O Rio Vou morrer velho Vou morrer Entrega 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 Gente, vamos começar a gravar Vai, vamos fazer uma casa Vamos usar essa torre É uma ilha isso aqui? Não sei Eu vou achar um lugar perfeito para fazer a casa Eu também Um buraco na terra Tô brincando Tô brincando Eu vou fazer um lugar super perfeito Ai Vou pegar, já vou pegar pedra aqui Eu já tô pegando 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 pedra aqui Cara, eu vou fazer minha casa vai ficar mais bonita Foda-se Só porque eu sou ladrão Vou pegar os ferros Eita caralho Cai Não, cai Cai aqui de cima Nossa, achou um lugar B10 B10 Mano, eu achou um fucking lugar Ótimo velho Cara, eu achou um lugar perfeito para minha casa Tipo assim, nunca vai achar um lugar desse É galera Calma aí que daqui a pouco eu compro Caralho Vai se fudendo Ah, lembrando O meu amigo aqui Ele fez um negócio bem engraçado Que eu vou deixar o link na descrição É uma coisa Tói O vídeo Eu vou deixar o vídeo Eu vou deixar na descrição Véio Pra ficar aí atrás Pô, aquele vídeo Vocês só vão descobrir se entrar no negócio Vocês não ricos isso daqui, velho Ó, se vocês não dá risada Pode dar dislike Eu deixo Cara, é muito comédia, velho Esse vídeo Vai falar aí Enche de dislike, imagina Tá louco Nossa, sacra Mas é impossível alguém não dar risada Naquela bagulha, velho É muito comédia, velho É explodir comédia Comédia, ao menos Comédia? Comédia Picadrina? Comida Tinha que ser gordo Então, né Segui E porra, alguém já fez espada? Já fiz picareta Já fiz espada Espada, picareta Machado Eu tô aqui na mãozinha Eu tô aqui minerando Relaxando Eu vim aqui roubar madeira dos caras Eu já fiz minha casa Ah, mas que lixo de casa deve ser, hein? Mano, eu vou fazer... Tem uma janela De frente pro mar Mano, eu vou fazer uma casa bem de favelada Mano, eu tenho que fazer logo a minha casa Oh, alguém dá TP pra mim aqui rapidinho Caralho! Caralho! O que? Mano, dá TP pra mim Mas não, dá TP pra mim correndo Tipo, correndo Não dá pra dar pause É, depois eu vejo no vídeo Eu tô vendo a sua casa, ô... Ô, o One Boy Ah, eu sei É pra você ver mesmo É pra você sentir Vem aqui pra você ver minha casa Vem aqui pra você ver minha casa Não, vai lá Dá TP pra mim miserável logo Tá, caralho Tá, caralho Dá TP correndo Dá TP correndo Não, porque é muito foda, velho Pronto Ah, caralho Ele era puto Ele era puto Eu quase morri Eu tô, eu tô morrendo Não dá pra dar pause É, cara, que porra é Eu não consigo dar pausa, caralho Deixa eu soltar o dedo aqui Eu vou escorregar Caralho, cara Que sacana que você é, hein Troll Troll Nível misto Misto Sabe, se você é aqui O filho da mãe tá na minha frente, cara Mas eu tô dando TP, né Ô filho da mãe Eu ia saber Eu tenho bola de cristal Eu tenho duas Mas nenhuma é de cristal Ai, caralho Ai, cara, que aí Que? Eu não sabia Nossa, velho O esquema do Minecraft mudou, velho É que ele tá inovando Não, é que tipo Agora você faz uma porta Dá três Alguém quer uma porta aí? Sério? Sério Tá dando três Eu tenho uma porta sobrando Que alguém quer? Eu quero Então vem cá Então vem cá Eu tenho Não mais Ah Cadê? Eu tô ouvindo o sniper do pod Ah, eu tô minerando Depois eu pego Ah, eu tô ouvindo o sniper do pod Deixa eu aumentar o brilho aqui, velho Tá dando claro, velho Então não precisa O brilho tá no claro Obviamente, né? Nossa, eu tô sem espada Não, espada não É bagulhete Bagulhete do bagulho Ah, o bagulhete do bagulho, velho É tipo Aquele negócio do ano 60, tá ligado? É por da minha Do meu delórião Ó, o meu velho Delórião Namora, se me apareceu um zumbi aqui Eu sento a mão na cara dele Ciranha Isso aí é violento, meu Deus Eu sou mesmo Bem de sacanagem que nós mexe causagem Isso aí é o bichão mesmo, hein doido Nossa, tem três plantamentos de árvores aqui Que tá 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 no Tá numa delícia Oi, ai, ai Ai, ai Ai, ai É fina Ai Ai Ai, relaxa ali Justine Breaking, velho Quem? Não, Justine Breaking Quem? Justine Breaking Quem que é, caralho Não sei, porra Acabei de inventar Caralho, velho Cadê o Gamma Bride aqui Opções Vídeos Ó o hack, ó o hack, ó o hack Ó o hack, ó o hack Nossa, tá no máximo Eu não tô enxergando merda nenhuma direito É, eu sou o monitor que é uma merda Melhor que o seu É verdade Ô, esse cara é tão forte Que nem dois monitor, velho Nunca vi isso Ah, nunca viu isso Eu vejo o cara com cinco monitor Dando de boa, velho É, até E além de ter Tem que ter uns Três olhos pra enxergar, né Os dois monitor Três olhos Já tem três olhos Tem dois na testa e um atrás Só que um é cego Saúde E aí, porquinho Palmeirense Eita, porra É porque o símbolo, né O símbolo leva a bamba Ah, é verdade Melhor tomar cuidado Que nós falamos Senão depois vem deslike aí no vídeo Eu não sabe porquê Ó, é verdade Cala a boca isso aí, velho Antes que eu recebo deslike aqui Ah, começo de conversa, né É, eu ia falar que Melhor vocês Ficar aguentando e tomando cuidado Que vocês vão falar aqui no meu vídeo, tio Isso aqui é sem censura Isso aqui tá horrível Vocês não estão ligados não Isso aqui tá ouviu Não, mentira Não tá ouviu Isso aqui, nossa, cara Cala a boca Ai, velho Deixa eu ver como é que tá A casa de vocês Que eu vou mostrar no pessoal do vídeo Eu vou fazer minha senzala Minha senzala Vai escravizar quem? É que não vai ser Ai, caralho Eu achei que tinha caído de longe Nossa, que casinha bonita Caramba, onde fica o banheiro? Eu tô apertado Até porque tenho que pra casa Vai ali na água Ah, é verdade Mas faz com as minhas crianças É, tá ligado Não, não vai flogando Não deu certo Tá tendo até a espuminha Tá bem Morre demônio Eita, cara O que você vai fazer aqui? Não moro nada O que você vai fazer aqui? Ah, mentira Que você tá fazendo isso Cara, isso aí não vale, velho Não, não, não Calma, coloca assim Tem que ser maior Consegue, cola aí Eu acho que é um dedo do meio, né? Óbvio Olha lá, é um dedo do meio Óbvio Tem um dedo do meio É um dedo do meio Aqui o dedão Aqui o dedão Não, foi mal Não, eu vou morrer Você tá de oitão Não, que oitão, velho Para Oitão, espingarda 14 Não, eu vou morrer, velho Parou Ah, você que vem pro PVP? Eu não quis ir pro PVP Você vem pro PVP Depois arrasta a bula Peraí, minha cara tá muito bagunçada Cheguei Olha aí, o que o FIG tá fazendo aqui, mano? Burrice E que porra que tá escrito ali? Peraí, eu não tô conseguindo ler a plaquinha do FIG Peraí Ai, caralho Peraí, tem umas pedras estranhas aqui, velho Parece uma pedra de crack Tu tá cracudo Tu tá cracudo Tu tá cracudo Tu tá cracudo NÃO Fala, galera, aqui é o The Foxy Bem-vindos a mais um vídeo E, cara, eu vou acordar o Gull Eu vou falar baixinho porque eu tô na casa do Gull editando E ele tá dormindo ali Eu vou ficar quietinho aqui, fala baixo Gente, espero que tenham gostado do vídeo É, foi só isso que eu consegui editar Porque eu tive pouco tempo E teve uns negócios da escola que eu tive que resolver E... 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 Pega e deixa eu colocar a camiseta também E aí 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 Coloquei Bom, como eu ia dizendo Espero que tenham gostado do vídeo Eu... Eu editei pouco Porque como eu disse Eu tive uns problemas de escola Trabalho pra entregar Essas coisas E não editei muita coisa Espero que tenham gostado do vídeo Olha Eu acho que essa semana ainda vai ter mais um vídeo ainda Espero que eu consiga mandar pra vocês verem e avaliarem Aí me inscreve lá nos comentários O que eu posso melhorar no canal O que eu posso fazer Aí eu vou deixar um... Meio que um trailer Um teaser ali No finalzinho do vídeo Pra quando acabar a hora de falar agora Eu vou colocar um teaser ali No vídeo Pra vocês saberem como que vai ser o próximo episódio Entendeu? Espero que tenham gostado Valeu Até um abraço Falou Isso não precisava ter acabado a cena Eu não precisava ter escondido lá dentro por causa dos Creepers Foi tudo capa minha E agora eu vou matar todos os hotéis juntos dos Creepers Desse planeta Minha câmera não está pronta ainda O que eu vou fazer agora? Não tem pra onde eu ir Não Faleceu Não tem pra onde eu ir